Continuando, bem, o próximo exemplo é com o pronome pessoal reto, she. Vamos ver. Is she working today? A palavra today significa hoje, today. Is she working today? Uma pergunta, ela está trabalhando hoje? Is she working today? Respostas possíveis, yes, she is. Yes, she is, sim, ela está. Ou, no, she is not. No, she is not. Não, ela não está. Um exemplo com a palavra it. Is it ok? Is it ok? Isto está bem? Ou ainda está bem? Is it ok? Respostas possíveis, yes. Mas, it is, sim, está. Lembre-se que o pronome it é o nosso pronome neutro e, conforme eu já falei, nós só vamos traduzi-lo com a palavra isto se for absolutamente necessário. Neste caso, não há necessidade, portanto, sim, está. Mas, também gostaria de lembrá-lo que em inglês não existe sujeito oculto, portanto, quando você usa um verbo, você precisa usar um sujeito. Você não pode deixar de usar o sujeito, ainda que seja o sujeito neutro. A palavra it, yes, it is, sim, está. Ou, no, it is not. No, it is not. Não, não está. Is it ok? Está bem? Ou, isso está bem? Yes, it is, sim, está. Ou, no, it is not. Não, não está. O próximo é com a palavra, com o pronome reto, we, nós. Nós estamos indo para o aeroporto? Respostas possíveis. Yes, we are. Yes, we are. Sim, nós estamos. Ou, no, we are not. No, we are not. Não, nós não estamos. Então, vamos repetir. Is she working today? Ela está trabalhando hoje? Yes, she is. Sim, ela está. Ou, no, she is not. Não, ela não está. Is it ok? Está bem? Ou, isso está bem? Yes, it is. Sim, está. Ou, no, it is not. Nós estamos indo para o aeroporto? Nós estamos indo para o aeroporto? Yes, we are. Sim, nós estamos. Ou, no, we are not. Não, nós não estamos. Vamos apagar e vamos ver os últimos dois exemplos. Um exemplo com o pronome reto. You, vocês. Are you rich? Vocês são ricos? Ou vocês são ricas? Are you rich? Respostas possíveis. Yes, we are. Yes, we are. Sim, nós somos. Ou, no, we are not. No, we are not. Não, nós não somos. O último desta etapa. Desculpa. Agora, o nosso pronome reto é they. Are they nice? Are they nice? Eles são legais? Ou elas são legais? Are they nice? Respostas possíveis. Yes. As they are. Sim, eles são. Ou sim, elas são. Ou ainda, na forma negativa. No, they are not. No, they are not. Não, eles não são. Ou não, elas não são. Are you rich? Are you rich? Yes, we are. Ou, no, we are not. Are they nice? Yes, they are. Ou, no, they are not. Antes de encerrarmos esta unidade, vamos ver mais alguns exemplos com outras frases usando a palavra where e também a palavra how.